Olá, trouxe mais uma unboxing. Eu não pretendia fazer essa, mas eu fui numa lojinha, uma tal de Util Casa, Utilar Casa, alguma coisa assim, e é a mesma da Adebi, é a mesma loja onde eu comprei a Adebi. E eu estava lá e vi que chegou essa remessa aqui, ó, dessa bonitona aqui, que ela é a Joyce, Joyce Bailarina, aqui ó, Bailarina, tá? Ela é da Artbrink, é a primeira boneca dessa marca, né? A gente, Artbrink, tá? Artbrink. Aqui, Joyce Bailarina. Tá até bonitinha o desenho dela, né? Aqui, tem os, a, o imetro, né? O selo do imetro direitinho, né? Atenção, é, não recomendado para menores de 3 anos, por conter partes pequenas, provavelmente o sapatinho dela, né? E estava essa aqui, essa aqui a gente chama, né, comumente de Barbie genérica. Ah, vou comprar uma Barbie genérica. Essa aqui, embora não seja da Mattel, ela foi um pouquinho cara, eu achei até um pouco cara para uma Barbie que não é da Mattel. Uma Barbie, entre aspas, é uma boneca tipo Barbie. A gente usa a Barbie como referência porque todo mundo sabe a qualidade da Mattel, né? A qualidade da Barbie. Ela, nesse ramo dos brinquedos, a Barbie, ela tem um poder muito grande, né? Esse nome, Mattel, Barbie. Então, a gente usa ela como referência para as demais. E essa bonequinha aqui é da Art Brink. Aqui, ó. Art Brink. Como sempre, eu sou justa com todas as marcas. Essa Joyce bailarina, né? É bom vocês verem, assim, na época do dia das crianças, para vocês terem uma ideia, que eu estou tentando pegar a maior quantidade possível de marcas, para vocês verem a qualidade do produto, se compensa ou não pagar o preço. Essa que eu comprei nessa útil casa, é uma loja, e ela foi R$ 14,99, ou seja, R$ 15,00, tá? Então, eu vou abrir ela. Eu comprei ela por causa do rostinho dela. Eu não pretendia comprar boneca. Eu estava lá por outro motivo. Eu queria comprar uma prancheta para escrever, para estudar, né? Só que eu, quando eu vi essa bonequinha, eu vi o rosto dela, eu adorei. Inclusive, porque ela não tem um mostrando os dentes. Geralmente, a boneca fica assim, né? Tem a parte branquinha mostrando os dentes. E eu reparei que ela não tem. Ela sorri sem mostrar os dentes. Então, eu achei um sorriso meio Mona Lisa, né? Então, eu achei ela linda, linda, tá? Maravilhosa, maravilhosa, né? E ela é dessa Barbie genérica, que a gente chama de genérica, né? Porque não é da Mattel. É da Artbrink. Eu vou abrir aqui a caixinha dela, para a gente ver, né? Essa caixinha dela é até interessante. É um plástico. Tá? É plástico. É até interessante manter essa caixinha dela. Se você gosta de botar as bonecas como enfeite, né? Você pode botar ela aqui, ó. Vou limpar essa caixinha por dentro, né? A poeira. Vou passar um alquinho nela. E você pode botar a boneca aqui na sua estante, enfeitando, sem pegar a poeira, né? Então, é um plástico forte, resistente, ó. Bem lacrado. Essa parte de cima dele é grudada. É grudada. Né? Com uma cola. E aqui é durex. Vocês podem ver. Tem uma fita durex aqui. Então, aqui foi mais fácil de tirar, né? Vou mostrar aqui o que vem dentro. É até bonitinha, como se fosse um palco, ó. Imitando uma cortina, né? De palco. Da Arte Brink, escrito lá em cima. E umas estrelas, como se fosse, né? Um show de bailé mesmo. Como a Joyce, Joyce, bailarina. Aqui atrás tem a bonequinha dela. Né? Ok. Tinha várias cores de cabelo. Eu gostei dessa de cabelo rosa. Ok? Então, vamos ver aqui. Ela tem buraquinho pro brinco. No entanto, ela não vem com brinquinho. É o típico... Eu achei o rostinho dela diferente. O olhinho bem pintadinho, ó. Vocês podem ver. E não tem falhas. Não tem pixels, né? Que fala. Ele é pintado mesmo. A boquinha dela não mostra os dentinhos. É um sorriso Monalisa. Eu achei bonito o rosto dela. Tá? Mas eu já tô vendo aqui... Que ela, como toda bonequinha genérica, né? Tipo Barbie. É carequinha. Não careca no meu sentido. Eu tenho cabelo. E tá curto. Né? Mas carequinha no sentido de não ter cabelo mesmo. Né? Ter a cabecinha desprovida de fios de cabelo. Então, vamos lá. Tô tirando aqui o elástico. Deu um nó aqui, gente. Olha que coisa horrível. Tô tentando aqui sem puxar com muita força. Porque vocês sabem que as bonequinhas genéricas aqui soltam muito cabelo. Vocês estão vendo? Então, essa aqui também não fugiu a regra. Ela também solta bastante cabelo. Então, tem que tomar um cuidado pra não ficar careca. Aqui, ó. Olha só. Só o esforço que eu puxei o elástico soltou. Olha o que soltou de cabelo dela. Tá? Lembrando que essa boneca foi 15 reais. Olha o tanto chumaço de cabelo que soltou dela. Né? Então, tem que tomar um cuidado redobrado com esse cabelo dela. E como eu falei, ela é careca. É um cabelo muito minguado. Ele não é tão fino. Vocês podem ver pelos fios. São meio grossos, né? Ele não é tão fino. Tá? Mas é muita pouca quantidade. Aqui, ó. É só uma sequência só de cabelo. Muito pouca quantidade. Aqui na parte da orelha até tem um pouquinho mais. Mas essa parte de cima aqui, ó. Tem quase nada de cabelo. É só uma sequência. Tá? Aqui também atrás, ó. Muito pouco cabelo. Muito pouco mesmo. Uma miséria de cabelo. Né? Ela é totalmente careca. Essa roupinha dela. Vamos ver aqui as articulações, né? Ela movimenta os bracinhos. Vou brincar, né? De bailarina. Ela vai poder fazer esse movimento da bailarina, né? Rodopiar, né? Com os bracinhos. Ok? A perninha. Esse vestidinho dela. Vamos ver os detalhes do vestido, ó. Essa parte de cima dele é tipo... É tipo um algodãozinho. É tipo um tecido mais frágil que o algodão. Tá? Mas ele tem esse brilhozinho. Esse brilhozinho é dele. Não é adesivo. É dele mesmo. Do próprio tecido. Ele vem com esse brilho. É como se fosse um tecido de algodão bem fininho. Uma qualidade bem fraca. Tá? Que provavelmente, conforme eu abrir e fechar isso aqui, é provável que ele ceda. Que ele possa até esgarçar. Eu não aposto muito nesse tecido. Mas ele tem um brilhozinho, ó. Né? Que é dele mesmo. Tá? Ela vem com esse lacinho aqui na frente. Agora, essa saia dela... Vem com uma espécie de renda. Deixa eu botar aqui no meu... Aqui, ó. Tá vendo? É tipo uma espécie de renda. Tem uns... Isso aqui não é purpurina. É uns pontinhos brancos. Sabe aqueles pontinhos de liquid paper? Que a gente usa. Aquele apagador, né? Aquela... Aquele liquidozinho branco que a gente bota em cima da caneta pra apagar. A gente chama de liquid paper. Aquele branquinho, né? Que a gente bota. Que vem com um pincelzinho, aí passa aquele branquinho, aquela tinta branca pra apagar, né? Cobrir a caneta, né? Algum erro. É tipo aquilo, a click paper. Parece aquele negocinho branquinho, sabe? Eu acho que eles tentaram fazer floquinhos de neve. Eu acredito que seja essa a intenção. Né? Mas é algo muito frágil. É uma renda muito fininha. Tá? Vocês podem ver que ela chega a ser praticamente transparente, ó. Tá vendo? E esse tecido aqui de baixo, não é exatamente um tecido. É aquele vestido mais frágilzinho. Que tem muito insight chinês. Quem conhece a Shopee aí, quando você bota vestido Barbie, geralmente eles vendem 10 vestidinhos nesse material por 12, 13, 14 reais. 10 vestidinhos, 12 vestidinhos. Aí você paga 12 reais. É um material muito frágil, tá? É tipo um... Não é um tecido, não. Isso aqui é tipo um plástico. Ó, vou mostrar aqui, ó. Ó o barulho que ele faz, ó. Ó, eu tô mexendo nele, ó. Ó o barulho. Barulho de plástico. É tipo um plástico. Imitando um tecido. Tá? Eu já tive vestidinhos de Barbie com esse tecido aqui, esse plásticozinho. Ele é muito fraco. Conforme você vai usando, vai botando, lava, né? Minhas bonequinhas botam muito de enfeite. Então, eu sempre lavo elas, porque elas pegam poeira. Então, uma vez por mês, assim, de 15 em 15 dias, conforme a exposição, eu lavo a roupa, a boneca. Por isso que eu tô falando que é importante, ó. Isso é bacana dela. Você bota a boneca aqui, e aí não precisa lavar a boneca. Ela fica enfeitando. Quando pegar poeira, só passar uma flanela, né? Tirar a poeira. Bacana isso. Eu vou guardar. Tá? Então, esse aqui é aquele plásticozinho. Então, conforme vocês vão lavando, usando a boneca, né? Ele vai quebrando, ele vai marcando tudo. Ele vai perdendo essa tinta dele. Ele vai ficando todo branco, todo falhado. Não é um material de qualidade. Não é. Se você quer uma durabilidade, provavelmente você vai ter que substituir essa roupinha dela. Porque eu tô vendo que é muito frágil. Pra colecionador, provavelmente não vai ter uma boa durabilidade a longo prazo. Eu acredito que esse vestido deva durar no máximo uns três meses, com muito cuidado. Criança, então, isso aqui vai rasgar com muita facilidade. Isso aqui nem papel. Esse plástico aqui é que nem papel. A renda, não. A renda ainda é melhorzinho. Esse tecido melhorzinho, mas esse plástico vai rasgar que nem papel. Se for pra criança brincar. Tá? Vamos ver os sapatinhos dela, ó. Os sapatinhos dela, se vocês perceberam, já tá saindo do pé dela aqui, ó. Tá pendurado. Ou seja, e tá largo no pé dela, né? Aqui o pé dela. Tá vendo o calcanhar aqui, ó? Tá saindo o calcanhar. E tirando que as tiras também, ó, tá solta. Tão dançando no pé dela. Eu acho que ela pegou a sapatilha de outra boneca emprestada. Ela esqueceu a sapatilha dela em casa e ela pegou da coleguinha. Só que a coleguinha tinha o pezinho maior, sabe? Porque, olha só, o negócio tá dançando na perna dela. A perna dela é bem fina, né? Então, deixa eu tirar aqui pra vocês verem. É um plástico duro. Parece um plástico normal qualquer. É, tá? Aqui, ó. É, tá imitando um cadacinho bem discreto aqui, ó. Não sei se vai dar pra ver. Um cadacinho. Tem um fiozinho de cadacinho imitando, né? Ela não é aberta aqui, como costuma ser, né? A maioria dos sapatinhos da Barbie geralmente tem uma abertura atrás pra facilitar o calçado. Mas esse aqui vai ter que enfiar o pé por aqui mesmo. Vai ter que dar um jeito, né? Aqui, ó. E ele é bem durinho. É um plástico bem duro. Não é maleável, tá? Vou tentar encaixar no pezinho dela. O pé dela nem é tão pequeno assim. É um pé até... Parece até o pé da Barbie mesmo. É. Forçando um pouquinho, ele até entra. Mas o calcanhar dela continua do lado de fora. Ele não entra totalmente no pé dela, não, ó. O calcanhar dela fica praticamente do lado de fora. Aqui, ó. A gente força, mas não entra direito. Isso tirando que ele tá totalmente largo no pé dela, né? Aqui, ó. Ele tá dançando no pé dela. Então, enfim, né? Tentaram fazer uma bailarina aí, só que o sapato tá solto. Mediram errado esse pé dela. Mas de repente é o pé do Ken aqui, que tá muito grande. Vou tirar o vestidinho pra gente ver o corpinho dela, né? Como é que é as articulações. Bem, as articulações dela... É de uma boneca, né? Com corpinho. Ela tem uma espécie de... De bouchier. Vocês podem ver aí, né? Uma espécie de bouchier, ó. Desenhado no corpo dela, ó. Vocês podem ver que aqui... É tipo um... É meio rugoso, ó. Vou fazer um barulho aqui pra vocês, ó. É meio rugoso, tá? Tem uma... Tem a calcinha também. É meio... Como se fosse um xadrezinho, sabe? Desenhado no próprio plástico. Então, ela tem tipo um bouchier. Eu acho que vocês... Ah, agora eu acho que dá pra ver melhor. Estão vendo? Aqui, ó. Ela tem um bouchierzinho. Que vem até aqui atrás, ó. Essa linhazinha, né? Imitando a linha do bouchier. Monday in China. Escrito. Tá? E a calcinha... É no próprio corpinho dela, né? O alto relevo. Então, ela tem um bouchierzinho. Imitando uma calcinha. A perninha dela é interessante, ó. Que ela senta. Muitas bonecas genéricas não sentam. Não fazem esse movimento, né? E ela faz. Achei bacana desse sentido, né? Ela senta direitinho, né? Bacana. Tem boneca... Aquela de 499, que eu apresentei aí embaixo, a Debbie. Ela não senta. Ela não movimenta as pernas. Então, seria um ponto negativo da Debbie. Já a Joyce, né? A Joyce bailarina, ela movimenta as perninhas e os bracinhos. Tá? A cabeça dela só se movimenta na horizontal. Não tem movimento vertical. Deixa eu ver se dá pra mostrar. Aqui, ó. Como ela é. Cabeça bem básica, né? Então, eu comprei ela mais por causa desse sorriso Monalisa. Eu achei o olhinho dela, a pintura dela muito bacana. Porque a Mattel, gente, eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas as Barbies atuais, elas estão praticamente saindo com a mesma cara. Eu tô tendo essa impressão. Então, vocês estão concordando comigo nesse sentido? A Barbie parece que ela tá saindo com a mesma cara. Tem pouca variedade de rosto, de fisionomia. Eu fui na Rehap fazer um Toy Hunting pra vocês. Não tinha Barbie nova nenhuma. Só as antigas, princesa básica. Aquelas que eu já mostrei na Toy Hunting. Então, quando eu vejo que não tem novidade, eu não posso preparar pra vocês um Toy Hunting. Porque vai ficar repetitivo, né? É como se vocês estivessem vendo o mesmo vídeo. Então, eu só gravo Toy Hunting quando tem bastante variedade de Barbie. Tem Barbies novas, tá? Quando eu vejo que chegou uma remessa nova, fashionistas, poly. Às vezes eu gravo poly. Chelsea, que é o Chelsea agora, é a irmã pequenininha da Barbie. Ela tá vindo com playset. Ela tá vindo com cenário, né? Então, quando eu vejo que tem muita novidade, eu gravo pra vocês. Até pra vocês ficarem por dentro do preço, né? Das novidades que estão aparecendo. Mas eu tô percebendo que a Rehap e a loja americana tá repetindo muito. Eles estão com pouco estoque, tá? Então, eu não vou gravar Toy Hunting por enquanto. Por enquanto. Quando eu vejo que chegar coisa nova, uma remessa nova, vou fazer questão de gravar uma Toy Hunting indigna pra vocês. Tá? Tem a minha palavra, tá bom? Então, gente, por enquanto a gente vai se divertindo, vai se distraindo com as genéricas. Porque as genéricas tem um roxinho diferente, né? Aí, ó. O roxinho dela é bem diferente, é bonito, né? Eu vou lavar ela direitinho, pentear o cabelinho dela, né? Eu acho que ela mesmo carequinha, ela ia ficar com um roxinho bonito, né? Olha o roxinho dela, como é bonitinho. E, gente, uma curiosidade. Esse sorriso Mona Lisa dela foi por quê? Por quê? Eu olhei as outras Joyce bailarina e todas elas tinham um dentinho, né? Um dentinho branco aqui, ó. Pintadinho de branco. Essa, eles cometeram um erro de pintar o dente dela. Então, por isso que ela tá com a boca toda rosa. Mas ela tem um dentinho aqui no meio que deveria ser branco. Só que na hora de pintar, na hora de fabricar ela, né? Essa aqui em especial, pintaram um dente. E isso, pra mim, que ficou bonito nela, né? Porque a barba toda era, né? Ficou um sorriso Mona Lisa. Eu achei o roxinho dela muito bonitinho. Entendeu? Eu não resisti. E aí, eu comprei ela. Porque as outras tinham um sorriso comum. Sorriso que toda a barba tem aqui. Né? Entendeu? E essa aqui tem o sorriso Mona Lisa. Eu achei ela tão bonita por causa do roxinho dela que eu comprei. Esse sorriso dela me cativou. E o olhinho dela tá bem pintadinho. Você vê que o nariz tá bem no meio, né? Ela tem uma... Na hora da impressão, eles imprimiram corretamente. Eu já vi muita boneca com o olho pra cima, pra baixo, né? Junto. Um erro de impressão. E essa aqui, eles mandaram muito bem na impressão. Eu gostei muito. Achei o roxinho dela maravilhoso. Né? Só o roxinho dela. Você olhando, você diz até que é uma barba. Né? Tirando o cabelo, claro. Né? Esse cabelo falhado. Mas, olhando o roxinho dela, parece uma qualidade de barba. Por sinal, muitas barbs estão com a impressão, com o olho, a boquinha muito mal feita, né? Tem umas que estão com a boca fora do lugar. Eu já andei encontrando muitas barbs erradas aí, né? Impressas erradas. Enfim. Mas, aqui está a Joyce bailarina pra vocês. Né? Infelizmente, ela é carequinha, mas... Eu acho que se manter um rabinho de cavalo, até um coque, né? Fazer um coquinho aqui, ó. Né? Ela fica bonitinha. Né? O cabelinho dela é muito minguado. Vai ter que lavar, pentear com muito cuidado, né? Porque ela é bem careca. Né? Mas eu acho que ela mesmo ficando carequinha, ela vai ficar bonitinha. Mas eu vou tentar, né? O cabelo solta bastante. Ó. Ó o fio aqui, ó. Já tem um aqui, ó. Uma puxadinha que eu dei, ó. Já soltou dois. Tá? Tá assim. O cabelo dela solta com facilidade. Ó, como eu mostrei antes. Ó o chumaço que saiu. Só pra tirar o elástico. Então, tem que tomar muito cuidado. O corpinho dela tem umas articulações interessantes. Dá pra ela sentar. O bracinho, né? O vestido. A crítica que eu tenho. Se o vestido fosse todo esse tecido aqui. Né? Esse tecido platinado. Pra tia... É... Brilhoso. Até seria uma qualidade mediana. O problema é que eles botaram essa saia de plástico, né? Essa saia aqui não vale nada. Esse tecido aqui não vale nada. Isso aqui é um tecido pior que eu já vi na vida. Em site chinês vende muito. Dez vestidos. Mas isso aqui não compensa, gente. Por mais que seja barato. Não compensa. É melhor vocês pegarem uma roupa velha. Cortar. Fazer um vestidinho. Sabe? Uma meia velha. Calcinha velha. Cueca velha. Flanela velha. É paninho velho. Corta. Às vezes tem uns pedacinhos do pano. Ah, tá esgarçadinho. Aí você pega, corta aqueles... Alguns pedaços. E faz um vestido. Acho que você ganha muito mais do que comprando isso aqui. Isso aqui é porcaria. Com todo o respeito, gente. Em respeito até ao dinheirinho de vocês. Porque eu comprei dez vestidinhos desse no site chinês. E não durou nem três meses. Eles rasgam todo. Esse... Esse... Felcro dele solta. Ou então rasga. Conforme vai abrindo, fechando, ele vai soltando, ele vai rasgando. Tá? Ele rasga o vestido todinho. Então não compensa. O barato sai caro. Porque você acaba tendo que comprar sempre. E isso é lixo pra natureza também, né? Vai parar na natureza. Né? Então, nesse sentido, eu não indico essa roupinha dela. Provavelmente eu vou substituir por outra. Né? E o sapatinho, então, nem se fala, né? Eu vou fazer um teste. Vou testar pra ver se cabe no pé da Barbie. Se dá pra aproveitar ele pro pé da Barbie. Porque o pé dela aqui, ó. Já tá caindo de novo. Ó o calcanhar aqui do lado de fora. Tá vendo? Não é pro pé dela aqui, ó. Eu vou pegar rapidinho uma Barbie lá e vou testar só pra gente ver. Aqui, ó. Isso aqui é uma Barbie legítima, tá? Vamos testar pra ver se pelo menos o sapatinho presta pra Barbie. Tô tentando encaixar aqui. Acontece a mesma coisa que aconteceu com ela. O calcanhar da Barbie ficou de fora. Aí, ó. O calcanhar da Barbie, por mais força que eu botei, ficou de fora. Ai, ai, ai. Tô tentando aqui encaixar. Pera aí. Não. O máximo que ele chegue é isso mesmo. Ou seja, você pode até botar na Barbie, né? Pra enfeitar, mas... Vai ficar anti-estético por causa que o calcanhar da Barbie nem entra. Vai. Inclusive tem a unboxing dela aí nos vídeos embaixo, tá? É a Barbie Drantopia Fada. Negra. Né? Lindona, ó. Na época eu paguei ela, comprei ela num desconto aí. Lá embaixo no vídeo eu explico direitinho. Então, gente. Dá pra usar na Barbie? Dá. Dá pra aproveitar. Mas, fica meio calcanhar de fora. Fica igualzinha essa aqui. Tá? Então, vou mostrar ela agora com a luz ligada. Talvez antes não ficou tão bom, né? Aqui, ó. Pra vocês verem o detalhe. Ó, é um plástico. Ó. E o rostinho dela. Sorriso Mona Lisa. Ela tem um buraquinho pro brinco, né? Só comprar um brinquinho consegue colocar na orelhinha dela, né? Ok? O cabelinho dela. Carequinha. Tá bom? Mostrar mais uma vez a caixa dela. Só pra vocês verem. Que agora com a luz, de repente, vocês enxergam melhor. É porque escureceu do nada, cara. Tava clarinho aqui o quarto. Aí começou a escurecer ao longo do vídeo. É da... Art Brink. Aqui, ó. Art Brink. Arte Brink. Tá? Deixa eu ver se é uma empresa nacional. Origem China. Então, a Arte Brink é da China. Importado por Zayn. Aqui, ó. Zayn. Z-E-N. Zayn. Tá? Eu mostro tudo direitinho pra vocês, quando forem na loja, falar. Não é aquela boneca que a Flávia explicou, né? Então, eu mostro direitinho tudo que eu posso. Então, gente. Tá aqui. Unboxing. Da nossa bonitona aqui. Joyce Bailarina. Aqui, ó. Joyce. Bailarina. Tá? Tá aqui pra vocês. Qualquer dúvida, eu vou tentar liberar os comentários. Vocês podem comentar em outro vídeo. Não fiquem tímidos. Se não conseguirem comentar nesse vídeo, comentem em qualquer outro, fazendo referência. Ah, Flávia. Aquele vídeo lá da Joyce Bailarina. Tá bom? Qualquer dúvida, é só perguntar. Lembrando que ela custou 15 reais na loja Utilicasa. Tá bom? Beijão, gente. Obrigado por assistir. Obrigado pelos comentários, ó. Beijinho pra Dênia, pra Ítala, tá? Todas essas pessoas que têm um carinho de comentar, tá? Aprendendo e Vivendo, também é um outro canal aí. Obrigado pelo carinho de vocês. Vocês estão acompanhando, curtindo. Poxa, isso ajuda a beça o canal. E eu queria muito agradecer. Sempre que eu tenho tempo, eu tento entrar no canal de vocês pra também ajudar, dar uma força, né? E assim a gente se ajuda mutuamente, não é mesmo? Obrigado por tudo aí, gente. Obrigado pelos comentários. Obrigado pela participação de vocês. E lembrando, eu vou em breve gravar mais vídeos de psicologia, tá? É que eu tenho tido pouco tempo pra estudar. Porque eu gosto de apresentar pra vocês coisas com conteúdo, né? Não é jogado ao acaso, né? Então a psicologia dá um pouquinho mais de trabalho pra fazer um vídeo. Essa aqui é só pegar a boneca e mostrar. A psicologia dá um pouquinho mais de trabalho. Mas eu vou gravar mais vídeos de psicologia pra vocês. E vocês podem ficar tranquilos. Obrigado, gente. Mais uma vez, tudo de bom pra vocês. Muita energia positiva, muita prosperidade. E obrigado por todo o apoio que vocês estão me dando, tá? Beijão no coração. Tudo de bom, gente. E ative a minha vida. E aí E aí Obrigado.